Depois de reconhecer estado de emergência em 79 cidades do Mato Grosso do Sul, o governo federal anunciou o repasse de 3 milhões e 800 mil reais para reforçar o trabalho de combate ao fogo na região do Pantanal. Uma comitiva com os ministros do desenvolvimento regional e da agricultura esteve em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A repórter Luana Karen acompanhou. Recurso para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Os 3 milhões e 800 mil reais liberados pelo governo federal para Mato Grosso do Sul vão permitir a contratação de 200 horas voo e a compra de material para pagar os incêndios. O anúncio da verba extra foi feito durante reunião dos ministros da agricultura e do desenvolvimento regional com o governador do estado, Reinaldo Azambuja. O recurso, nesse momento de calamidade, permite agilidade nesse processo. Ao invés de aguardarmos um processo burocrático normal, dado a emergência que nós estamos acometidos, permite que o governo do estado possa imediatamente ir ao mercado, comprar os equipamentos, adquirir os bens e serviços, contratar as pessoas e enfrentar o problema que aflige o Brasil todo, porque o Pantanal, como muito bem pontuou o governador, ele é patrimônio da humanidade. Aqui em Mato Grosso do Sul já foram identificados mais de 1.300 focos de incêndio. Corumbá, Alcinópolis e Pedro Gomes são os municípios mais afetados, mas o governo federal reconheceu a situação de emergência em todo o estado. O governo está atento também à situação dos produtores rurais. Estamos fazendo um levantamento com os problemas dos produtores, não só do Pantanal, nós tivemos produtores de florestas plantadas que tiveram grandes prejuízos na costa leste, Três Lagoas, Inocência, enfim, aquela região. Nós estamos levantando isso para ver como é que a gente pode ajudar. Os incêndios já atingiram 18.646 quilômetros quadrados, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente. Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que 12% do bioma Pantanal já foram consumidos pelas chamas. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, estará em Cuiabá, no Mato Grosso, onde se reúne com o governador do estado, Mauro Mendes, para tratar das estratégias de combate aos incêndios na região.